7h38, a CMTU divulgou ontem os últimos números do placar do trânsito. De acordo com o levantamento, atenção, entre janeiro e agosto deste ano, 59 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui em Londrina. Número 9% menor do que o registrado no mesmo período de 2016. Já o número de acidentes aumentou, foram 2.500 ocorrências nos oito primeiros meses do ano, quase 8% a mais do que nesse período. No ano passado, quando aconteceram 2.300 acidentes, desse período exatamente do ano passado. O placar do trânsito também aponta que foram emitidas mais de 129 mil autuações de trânsito de janeiro a agosto de 2017. A principal infração cometida pelos londrinenses foi a de ultrapassar o limite de velocidade em até 20%, com quase 45 mil ocorrências. Também houve 11.400 autuações por avanço de sinal vermelho e cerca de 9.700 por falta de uso do cinto de segurança. 7,39.